Olá pessoas, eu sou o Léo e eu sou o Miguel e esse é o canal PeeWee. Semana passada a gente começou a saga O Chamado, ou The Ring, ou O Ringu, ou O Anel. E hoje a gente vai continuar ela com mais um monte de filme, porque essa saga é tipo American Pie, interminável. E lá vamos nós! Se você ainda não assistiu a primeira parte, que tem os filmes mais famosos, corre lá, porque agora a gente vai mergulhar nesse poço e a gente vai tentar chegar bem lá no fundo dele. Então apague as luzes do seu quarto e traga alguns panos bem secos, porque a Sadako está sem limites na segunda parte da saga O Chamado aqui no canal PeeWee. E ó, eu vou te chamar pra deixar um like aqui no vídeo. Entendeu o chamado? Sacou? Vá! Brabo! E o chamado geral é ultrapassado. Assiste em fita VHS e são amaldiçoados. Novo é sempre melhor. E no seu negócio não é diferente, porque se você ficar usando tecnologias ultrapassadas, ele também será amaldiçoado. Só não vai ser pela Samara, e sim pela falência. É por isso que você precisa conhecer a Nuvem Shop, a maior plataforma de e-commerce da América Latina. A Nuvem Shop é perfeita pra você que quer potencializar o seu negócio. Se o seu negócio tá engatinhando ainda, é apenas uma ideia, ou se ele já é uma parada feita, complexa, gigantesca, a Nuvem Shop te ajuda, porque tem uma plataforma super intuitiva. E o precinho, ó... E o melhor é que você pode testar tudo isso por 30 dias grátis, e com isenção de tarifa de vendas por 90 dias. E só com o link aqui do canal Pui, você ainda recebe 25% de desconto na sua primeira mensalidade. Cala a boca e pega o dinheiro. E todo mundo que já tentou fazer um site, um e-commerce, já viu como é difícil. Meu Deus do céu, é muito tempo programando, ainda atrás de template, você sofre e chora. Com a Nuvem Shop não é assim, você fica feliz. Eu dei agora uma experiência pessoal fazendo uma loja online. Isso foi muito específico. Você tá bem? Acesse agora mesmo o link na descrição e dê o seu salto empreendedor. E ó, dá adeus a essa tecnologia véia. Fax não presta. Mostre ao mundo do que você é capaz com a Nuvem Shop. Ringu foi um sucesso, mas o estúdio que fez o filme sabia que ia ser um sucesso, tanto é que já queria fazer um filme junto pra servir como sequência. Ou seja, você ia pro cinema, assistir a Ringu, dá pra sair da sessão e ver a continuação. É uma boa ideia. E o melhor de tudo é que o Koji Suzuki, o autor do livro original, já tinha escrito e publicado uma continuação pra ele. Ou seja, foi só adaptar essa história, lançar e colher os frutos. Frutos podres, mas ainda assim, frutos. Lançado em 1998 com direção de Joji Ida, Espiral se passa um dia após os acontecimentos do primeiro filme. E aqui a gente vê que o corpo do Ryuji Takayama tá indo pra autópsia. E quem é o responsável pra essa autópsia? Andou Mitsuo. Esse cara, que é um patologista, começa a analisar o corpo do Ryuji e ali ele encontra algumas coisas muito bizarras. Primeiro, eles definem que o Ryuji morreu de parada cardíaca. Segundo... O coração chegou e falou, pare! Isso? Isso tá muito engraçadinho, hein, Robin? Porém, no corpo do Ryuji, ele acha um tumor muito esquisito e manda isso pra análise. E além desse tumor, ele encontra um papelzinho com os códigos. E aí ele começa a tentar decifrar esses códigos. E ali estão duas palavras. Dá like. Na verdade, ali tá escrito DNA e presente. E isso não faz muito sentido agora, mas no final do filme, puh, daí vai fazer muito sentido. E assim, o Mitsuo começa uma investigação. E na investigação, ele encontra o diário da Heiko, que era a protagonista do primeiro filme, e também encontra aquela fita. E o que ele faz com a fita? Assiste, claro. E por falar em Heiko, lembra da Heiko e o Yacht lá no primeiro filme? Eles entraram no carro no final pra tentar levar a fita até o pai da garota e assim passar a maldição pra ele. Só que esse plano deu errado porque eles sofreram um acidente automotivo e, infelizmente, os dois morreram. Muito triste. Mas, é importante dizer que o Yacht não morreu por causa do acidente. E sim porque ele tinha um tumor dentro dele. E o assistente do Mitsuo nem assiste a fita e também morre. Morre como? Com um tumor. Puta merda. Putz, cara. E aqui em Espiral, você pode esquecer a maldição da Sadako porque o que mata as pessoas não é uma maldição e sim um vírus. Um vírus que é uma mistura de varíola com o DNA da própria Sadako. E logo vai fazer mais sentido. Quer dizer, quanto mais a gente fala, menos sentido faz. Mas dá pra gente tentar entender o que eles pensaram, entendeu? Olha, eu não sei o que aconteceu. Até porque no livro tem esse lance da varíola e tal. E aí eles começam a indicar que nesse filme, nessa parada toda, na nossa Sadako, de como é que infecta as pessoas, tem a ver com a varíola. Os sete dias também é por causa disso, entendeu? Tá tudo conectado. O Mitsuo começa a ter visões da Sadako. Mas não daquela Sadako que a gente tá acostumado, que é aterrorizante, cabelo escorrido na cara e se movimentando de maneiras estranhas. Não, ele tem visão de uma adolescente sensual que começa a seduzir ele e ele mal consegue se aguentar. Uau, que bonito corpo. Ele realmente está me encantando. E por falar em sedução, o Mitsuo começa a ser seduzido pelaquela garota que era assistente e ex-namorada do Ryuji. A tal Damai Takano. Ela chega nele, começa a atacar um pouco da sensualidade dela e logo os caras já estão juntos, entendeu? Ela chega atacando, né? Chega atacando, né? Tá me atacando, gente! E o relacionamento desses dois é a materialização do sono em um filme. Cara, sério, que diálogos desgraçados, velho. Como é desinteressante ver ela explicando pra ele da fita dele e começa a chorar porque ele não consegue sair da maldição. E ele decide então que ele vai destruir todas as fitas. E no fim das contas, eles também acabam indo pra cama ali fazendo um esquema diferenciado. E é impressionante como esse filme tem cenas sensuais fora de tom. Senti torta de climão no ar. Após muita fritação de bife, no dia seguinte, a Mai é encontrada morta. Morri! Mas ela deu à luz a um bebê. Um bebê que é ela. Só que na verdade não é ela, porque é a Sadako. Que viagem é essa, velho? Ó, vamos tentar decifrar essa obra genial aqui, tá? A maldição da Sadako virou um vírus. O nosso querido Mitsu assistiu a fita, então ele acabou contraindo esse vírus. O vírus que é conhecido como Ring. Por quê? A gente sempre pensou que Ring fosse aquela luz do poço que entra. Mas aqui a gente também descobre que Ring é porque o vírus Sadako barra varíola, ele tem esse formato quando é enxergado em um microscópio, entendeu? Caraca. Então ele que estava com o vírus teve relações com a Mai e a infectou. E infectada, ela deu à luz a uma nova Sadako. Exatamente, porque esse vírus é composto de varíola mais DNA de Sadako. E é por isso que a mensagem era DNA no corpo do cara. Agora todas as peças se encaixaram. Tá, mas peraí, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Como é que ela deu à luz da noite pro dia? Porque existe um tipo de gestação muito diferenciado. O livro Espiral aborda melhor essa ideia, tá? Mas a pessoa consegue fazer a gestação completa em uma ou duas semanas. Ela já pá, deu à luz ali a Sadako prontinha que veio em forma de Mai. Hum, legal. Por quê? Cara, porque eles tentaram explicar tudo e não conseguiram explicar nada. Mas peraí, mas deu origem a Mai e Bebê? Não, deu origem já grandona. Ok. No livro, dá origem a uma criança. Aqui eles não explicam isso. Eu entendo que deu origem também a uma criança que, sei lá, cresceu assim, um dia já tava igual. Tipo aquela criança do filme da Mosca 2, né? Que ela cresce muito rápido. Isso aí. Parece que descobriram provas de que ela teve um filho. Mas isso não é possível. E é justamente esse vírus que permite que a Sadako se espalhe pelo mundo, entendeu? Ela vai contagiando todo mundo com essa parada. E ela tem ainda esse plus a mais, esse poder de renascer pessoas que já morreram. Porque no livro Espiral, a Sadako tem o ventre. O ventre dela é mágico, dessa mulher, entendeu? Então, a partir do momento que ela é fecundada com espermatozoide de Miguel, nasce um novo Miguel. Chega. Cara, tu tá tentando explicar. Tu tá tentando explicar. Mas a explicação básica e assertiva é... Virou bagunça. Dedo no cu e gritaria. É isso. Virou bagunça. Lembra que no primeiro filme, o nosso querido Ryuji tinha os poderes de prever o futuro. De se comunicar com espíritos. Ele era um psíquico, né? Então, aqui a gente entende que o Ryuji nunca quis acabar com a Sadako. O plano dele era trazer a Sadako de volta à vida. Porque eles conseguiam se comunicar. Ele conseguia falar com ela, morta, lá dentro do poço, entendeu? Eles estavam com esse link neural, olha só, pra trazer ela de volta. E aqui no final do filme, a Sadako, na forma da Mai, vai conversar com o Mitsu. E esse cidadão, ele tem um drama na vida dele, que ele perdeu o filho dele. Cara, o filho dele morreu afogado na praia. E ele guarda uma mecha de cabelo, que ele arrancou da cabeça da criança tentando salvar ela. Eu acho maravilhoso isso. E aí a Sadako fala pra ele assim, ó. Eu preciso reviver o Ryuji. Me ajuda que eu revivo o moleque. Aquela velha história, né? Quem quer rir, tem que fazer rir. Quem quer rir, tem que fazer Ryuji, né? Ryuji. Nossa, quem quer rir, tem que fazer Ryuji. Entendi, muito bom. Essa foi muito boa. E daí o nosso querido Mitsu vai lá no laboratório, dá um jeito de botar ali um Ryujizinho dentro da Sadako. E o Ryuji renasce, galera. Ele aparece lá. E agora tem o Ryuji e o Mamei, que na verdade é uma Sadako, vivendo ali junto com o nosso querido homem. E ele fica sem entender nada. Eu também não entenderia. Não tô entendendo nada. Só um detalhe, tá? Esse filme aqui termina com um plano muito maligno. Porque o que acontece? Algumas pessoas pegaram o vírus através da fita. Mas outras pessoas começaram a pegar o vírus por conta dos relatos que estavam no diário da Reiko. É, não tinha muito a ver com a fita em si. Era tipo a memória dela. Tudo que foi deixado pra trás pela Sadako pode te infectar, entendeu? E lembra que tinha aquele tal diário da Reiko que ela escreveu que aconteceu? Agora esse diário será publicado no mundo inteiro. Muitas pessoas comprarão esse livro. E o que vai acontecer? O mundo vai encher de Sadakim. Crianças demoníacas. Vão ter mais pessoas iguais a Sadako. Filmaço. Esse aqui é um filmaço, né? Um filme que termina com um plano de dominação mundial é um filmaço. Filme que tem conexão neural. Conexão neural. Clone. Clone. Um filme que tem dominação mundial. E DNA e cientista. Cara, isso aqui é uma obra-prima. Isso que esse filme era de terror. De uma mulher que tinha sofrido no passado. Não esquece. Pra que ser simples? Tu pode dominar o mundo. O pessoal tinha um plano de lançar o Hazen aí, o Espiral, junto com o Ringu. E aí o que aconteceu? Eles lançaram ao mesmo tempo, acharam que um filme ia alavancar o outro e que ia fazer muita grana. Só que Hazen foi uma vergonha pras pessoas tão grande que depois de algumas semanas nos cinemas eles tiraram o filme e falaram, pelo amor de Deus, finge que não aconteceu porque isso aqui é um lixo. E cara, que filme horroroso, velho. Eu fico impressionado que quando a gente procura na internet, sempre encontra alguém defendendo a parada. Pra mim esse filme é indefensável. O roteiro dele é muito ruim, cara. Ele cria umas soluções absurdas. Ele quer explicar tudo. Ele começa a entrar na ciência. Pá, daí não dá pra mim, sabe? Parece que tem um gorila escrevendo sobre ciência. Mas com certeza pra mim o pior desse filme, velho, é que o primeiro Ringo é um filme simples. Fala sobre uma mulher que tem um passado e tal. É um negócio comedido, entendeu? Acontece na vida de algumas pessoas. E aqui eles tentam tornar esse negócio mundial. Negócio de ciência. De vírus. De dominação mundial. Os caras conseguem estragar o legado do primeiro filme. Tudo errado, tudo errado. Olha só que desgraça. Além disso, eles mudam os personagens como o Ryuji. E também acabam mudando a Sadako. Que vem na forma de uma jovem sensual, né? Esse filme aqui é muito mais fiel ao livro do que o Ringo. E talvez seja por isso que ele é muito mais merda. Porque o próprio livro, o Ringo, também tem muita coisa que não daria pra adaptar, entendeu? E esse daqui ele fez praticamente tal e qual o livro. E é muito ruim. Cara, que filme ruim, velho. Pega a visão. Lançaram esse Razen aí, esse Espiral, e ninguém gostou. Era pra ser a continuação oficial do primeiro filme, mas como deu tudo errado, eles resolveram esquecer, finge que não aconteceu, e fizeram uma nova continuação. Essa sim, oficial. E agora vai dar bom, né? Ô! Zero por cento no roto, hein? Lançado em 1999, com direção do Hideo Nakata. O mesmo diretor lá do primeiro filme. Primo do Hideo Kojima? Talvez. E também o roteirista é o do Ringo. Então eles apostaram na dupla original para Ringo 2, O Chamado. Esse filme também vai acompanhar a Maita Kano, a nossa querida assistente do Ryuji. Tacando o terror nesse filme, né? Tacando o terror aqui, junto com o Okazaki, que era um colega de trabalho da Reiko. Esses dois se juntam, enquanto a polícia investiga o sumiço da Reiko e do Yoichi, eles fazem uma investigação paralela, entendeu? E no meio dessa treta toda, o Okazaki se encontra com uma estudante que assistiu a fita. Na verdade, primeiro ela fala que não assistiu a fita. Uma atuação maravilhosa. Mas a gente sabe muito bem que ela assistiu a fita assim, ela estava só metendo o caô, e agora o nosso querido Okazaki está, cara, nervoso das ideias. Ele está preocupado, porque ele acha que ele vai se ferrar também. Porque ele pega aquela fita copiada, ele promete que ele vai assistir a fita. Mas ele guarda numa gavetinha e nunca assiste ela. E a mina chega e fala assim, ô, tu assistiu a fita lá? E ele, não, eu estou quase lá. Ele tem que comprar pipoquinha, tem que comprar uns negócios. Hoje à noite, eu estou planejando assistir hoje à noite. Vamos marcar, vamos marcar. Vamos marcar, hein? Valeu. Ou como os youtubers falam aí, vamos fazer acontecer. Piadas internas. Já a Mai encontra a Masami, que era amiga da Tomoko. Aquela mina lá do filme original, que viu a amiga morrer. E aparentemente, também está amaldiçoada. Ela não fala mais. Agora, ela desenvolveu poderes psíquicos. Porque nessa saga aqui, qualquer pé rapado tem poder psíquico. Nesse filme, estabelece que todo japonês é um X-Men. É verdade. Nesse filme aqui, todo mundo tem superpoderes. E o poder dessa garota, a Masami, é que agora ela consegue projetar as imagens da fita nas TVs. Ela consegue projetar sons, entendeu? Ela é um aparelho Bluetooth. Ela é um meio, ela é um canal pra Sadako conseguir se propagar, entendeu? De alguma maneira, apesar de não ter assistido a fita, ela foi afetada. A Sadako conseguiu chegar nessa garota. Como? Chegando. Que é a meio do Atacano. Isso. Os poderes dessa garota são tão impressionantes que o pessoal começa a estudar. Tem novamente esse lance de cientista e tal. E eles querem... O fera, né? É, o fera tá lá. O Charles. Oclinho, o Charles. O Magneto também, ele chega lá, tendo a estudar a garota pra tirar o poder dela, entendeu? Eles querem acabar com esse poder maldito que é perigoso. Só que nada acontece. Feijoada geral assiste a fita. E a Masami morre. Morri. Que triste. Bah. Cara, na moral. Minha é a sua minha favorita. É a Masami? Mas aos poucos, poucos quem também começa a desenvolver habilidades psíquicas é a Mai. Outra vez? Ah, cara, porque todo mundo tem que ter, entendeu? E a Mai, que viu o Rio de Morto, ela também participou da parada, entendeu? Ela começa a se comunicar com o Yoichi. O Yoichi tá desaparecido, a Reiko também, mas ela encontra esses dois, cara. E um detalhe interessante é que o Yoichi, ele tá tão poderoso nesse filme, mas ele tá tão poderoso que ele consegue enforcar pessoas com o poder da mente, cara. E essa daqui, pra mim, é a melhor cena de toda essa saga. Que é ele assim, ó. Ai, vai morrer. A escola de atores, Silvester Stallone. Bom, aparentemente, o Yoichi virou um tipo de sadako. Um mini sadakinho, entendeu? Só que a Mai quer ajudar o garoto, porque ela acha que não é certo fazer isso com criança, entendeu? Tem que proteger as criancinhas. E a Reiko aparece lá também. Lembra que lá naquele outro filme ela tinha morrido? Não, aqui ela tá viva, tá de boa e tal. Começam a fugir, até que o destino da Reiko é o mesmo do filme anterior, e ela morre. Só que dessa vez ela morre atropelada. Vendo que a vaca tá indo pro brejo, a Mai e o Yoichi procuram aquele cientista que tava tentando curar a Masami. O que eles querem fazer? Eles querem tirar a sadako, que tá no corpo do Yoichi, e transferir ela pra um outro lugar, que seria uma piscina gigantesca. É o quê? Entendeu? Porque a água tem esse lance na cultura asiática de em alguns momentos ela funcionar como um portal para o mundo dos mortos. Então eles... Se tu entrar na água e ficar muito tempo, tu vai pro mundo dos mortos mesmo. Detalhe, além desse negócio da água que o Leo falou aqui, tem uma outra parada do tio da sadako, do corpo da sadako, dos cientistas tentando remontar o corpo da sadako por algum motivo que fica meio nebuloso, mas é pra reconhecer se é ela mesmo. Aí eles remontam, só que eu não consegui entender o que é isso, porque era pra ser o corpo da sadako. Mas parece o E.T. Bilu, parece um boneco. O que é isso aqui? Nem vale a pena a gente entrar nisso, tá? Mas a sadako foi encontrada nesse filme, o corpo dela lá no poço, e eles descobriram que ela permaneceu viva por 30 anos dentro daquele poço. Ela morreu faz tipo um aninho. E daí eles vão lá, recolhem o corpo e chamam aquele outro velho inútil pra identificar o corpo. Entendi. Só que daí não dá, porque o corpo tá ruim. Então eles começam a botar a massinha de modelar. É, tem isso. A massinha de modelar. Até que ela vira um E.T.zinho. Voltando pro lance da água, é o seguinte, eles vão até uma piscina e começam a fazer um processo de exorcismo. Cara, o doutor bota eletrodo na cabeça de todo mundo, coloca a fita pra tocar e começa a falar pro moleque assim, aí moleque, essa mulher aqui é ruim, ela matou teus pais, tira esse bicho do teu corpo. É tipo um exorcismo científico. Esse filme tem uma pegada meio Exorcista 2, não tem? Levando a Reagan lá nos estudos, botando eletrodo, caramba, não parece? Ele tem isso, mas ele consegue ser talvez até pior do que ele. Consegue? Esse filme consegue ser pior. Mas isso não é possível. Porque depois de muita enrolação nessa piscina, algo acontece, porque as pessoas começam a fugir daquela localidade. Aí o cientista quer impedir que isso aconteça. Ele sai correndo, só que cai alguns equipamentos eletrônicos na água e ele morre eletrocutado. Aí uma enfermeira sai correndo tenta ajudar ele. Encosta na água, morre também. É que o que acontece, a experiência consegue, de fato, abrir um portal para o outro mundo e a Sadako começa a aparecer ali. Então o tio dela se mata, porque ele está meio possuído, meio usureta das ideias. Aí o doutor e a enfermeira morrem também e no fim das contas, o próprio Yoichi e a Mai vão parar dentro da piscina. Só que nesse momento, eles são transportados lá para o poço de Sadako, cara. E no poço da Sadako começa uma perseguição ao maior estilo tubarão, em que ela vai vindo da aguinha, ela vai vindo da aguinha, vai vindo da aguinha. e o pessoal vai subindo, vai subindo, vai subindo, e ela vai vindo, subindo. E é uma perseguição muito louca. Só que a Sadako consegue chegar na garota e ela aparece dessa forma, que é um bichinho de macia, de modelar. Muito assustador. Não sei o que ela fala, mas ela fala algumas coisas. Mas o pessoal consegue escapar, porque lá embaixo eles têm visões do Ryuji. E daí o Ryuji fala assim, vai, vai, Yoichi, sobe, tu é pica, moleque. Sobe, descala esse poço. E daí eles vão lá, conseguem sair do poço e eles então são transportados para a realidade. Eles conseguiram exorcizar esse moleque que infelizmente não faleceu. Uma pena, né? Podia terminar aí, mas a gente ainda tem uma ceninha daquele jornalista, o Okazaki, o Pedro, ele está lá num hospital psiquiátrico porque ele tentou apagar a fita da garota que tinha assistido a fita. A entrevista que ele fez com a garota, entendeu? Ele tentou apagar, a garota virou um espírito, deu um susto nele e agora as pessoas tiram fotos do Okazaki num hospital psiquiátrico e ele aparece com aquela garota atrás. Porque ela virou um espírito vingativo também. Lembrando, ele tinha prometido que ia assistir a fita, mas ele não assistiu e ela morreu. Ah, tá. Ringo 2, O Chamado, teve um bom desempenho nas bilheterias no Japão. Porque, sei lá, o pessoal queria ver uma continuação. Mas a verdade é que esse filme ele consegue ser talvez pior que o Espiral lá. Ele conseguiu amargar zero por cento no Rotten Tomatoes e qualquer cidadão que viu esse filme deu de cara com uma das piores coisas da Terra. Porque esse filme é um lixo. Esse filme não salva nada dele. Nada funciona. Cara, é impressionante como essas continuações de O Chamado não tem ritmo. São filmes que se perdem completamente no segundo ato e parece que a gente tá assistindo uma coisa que não vai pra lugar nenhum nunca. Nunca. É um sono absurdo uma história que consegue estragar tudo que foi construído, sabe? Tipo assim, o primeiro filme ele consegue construir a Sadako, uma personagem realmente assustadora, uma geração inteira teve medo da Sadako. As continuações elas fazem de tudo pra estragar ao máximo a Sadako. E tem personagens que não cativam ninguém com atuações lamentáveis. Lamentáveis. É ruim, podre, lixo. O primeiro filme já tinha atuações ruins. Medianas, vai. Mas daqui pra frente, cara, é uma pior do que a outra, velho. E o final desse filme aqui, cara? Quando aparece a Sadako de uma cena de modelar, aí parece que tão querendo te zoar. Aí parece que virou piada, entendeu? Tá brincando comigo? Obrigadinho. Os americanos fizeram o remake do primeiro filme lá em 2002. E de fato é um remake porque ele é refeito, ele é quase idêntico ao filme japonês. Só que se eles fossem fazer um remake desse Ringu tentando copiar tudo ia dar ruim. Complicou. Ia dar muito ruim. Então eles mudaram um pouco e fizeram O Chamado 2. Lançado em 2005 com direção do Hideo Nakata o cara que dirigiu o Ringu o Ringu 2 agora ele dirige O Chamado 2 e esse filme aqui começa com a gente acompanhando a história do Jake Pierce um cidadão que assistiu a fita e tá no sétimo dia dele. Então ele precisa que alguém assista essa maldita dessa fita. Então ele chama a Emily que é uma amiga dele e convence ela a assistir depois de encher muito o saco. Porém a Emily coloca a fita pra rodar mas ela não assiste ela cobre os olhos E aí quando o Jake sai e pensa que ele se livrou da maldição Sadako aparece e o mata. Esse personagem o Jake Pierce surgiu em um curta chamado Rings que mostra como vários jovens estão assistindo a essa fita de O Chamado e eles fazem assim ó vamos fazer um círculo aqui pra ver quem aguenta mais dias. então o Miguel assiste passou 5 dias ele começa a ter visões muito pesadas então vem um outro jovem e assiste essa fita só que o Jake assistiu a fita passou 6 dias e ninguém queria assistir a fita pra ele ele tentou inclusive botar numa loja de eletrônico entendeu botar nas TVs e tal mas deu errado é tipo o DST né quando tu pega se tu passar adiante tu deixa de ter não não mas vamos ao que interessa a Rachel e o Eden mudam de cidade e eles estão de boa conseguiram passar por esse trauma e viver tranquilamente porém tem esse caso do Jake aí a Rachel é chamada a investigar isso aí ela começa a se interessar começa a entrar de cabeça nisso e aí a Samara começa a perturbar ela começa a falar coisa besteirinha na ouvida dela faz isso também no Eden e o Eden fica completamente perturbado porque é um moleque que tem uma cara muito estranha esse moleque é muito estranho eu nasci muito mais bonito o problema é que eu fui trocado na maternidade e ele também começa a tirar umas fotos de si na frente do espelho e a Samara aparece do lado dele ele inclusive que inventou o conceito da foto no espelho é verdade ele faz as fotinhas e aí aos poucos a gente vai percebendo que a Samara também conseguiu entrar no corpo do Eden ela tá dominando essa criança tanto que quando esse pessoal tá indo embora eles vão até um circo porque a Rachel pensa vou levar meu moleque e relaxar quando eles estão indo embora eles se envolvem num acidente que eles são atacados por vários alces é um acidente que eles se envolvem cara se eu faço isso qual que é a tua reação lógica? faz aí o que? eu faço se você vai pegar a dar ruim nesse nível faz assim ninguém me eu vou embora eu vou embora e aí o que tu faz pra resolver esse problema? tu manda um acidente parabéns foi muito engraçado quer ouvir outra piada Murray? não a gente já ouviu muita piada ok mas esse acidente não é causada por alces e sim por animais de computador né porque o que aconteceu aqui com esse CG vagabundo cara sabe o que mais me incomoda em todas as continuações de O Chamado é que sabe o que é assustador? é uma menina vestida de branco andando e os cara começam a inventar um monte de coisa e os alces atacando o alce assassino água pra todo lado choque ai calma bom aparentemente esses cervos alces veados eu não sei como é que se fala porque tem esse bicho é tudo igual aí um é de um nome e o outro é de outro eu não sei nunca qual é o bicho mas é um bicho grande que aparece ali e não é só são vários né eles aparecem porque agora a gente entende que a Samara tem um poder foda nos animais no primeiro filme ela já fez os cavalos se matar mas agora mostra que ela consegue movimentar uma floresta inteira ela é um X-Men ela é um X-Men dos brabos Samara ela é o Charles Xavier que não perdeu os movimentos da perna que não perdeu o cabelo também sabe que eu não gosto de homem careca tal qual acontece nas continuações japonesas aqui a Samara começa a dar uma infectada no corpo do Aiden e ele começa a ficar com medo de água o moleque é meio cascão então não quer tomar banho e a gente começa a investigar essa história toda e descobre que a Samara não gostava de água mesmo ela tinha um problema com o banho só que o moleque Aiden começa a apresentar um comportamento estranho a mãe acha que o filho tá doente porque ele tá gelado e quando ela bota o moleque na água quente meu amigo do céu eu me assustei ali porque essa criança é muito feia ai que maldade cara a Rachel sai deixa o moleque tomando banho sozinho de repente a porta se tranca aí ela chega lá bate na porta pra ele abrir ele não abre começa a escorrer água por baixo da porta de novo uma molhaceira na casa inteira a casa sendo inundada e ela insistindo 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 não abre nunca essa porta até que abre e quando Rachel olha para seu filho ela vê Samara e ela vai até a direção da Samara e começa a tentar afogar a garota e nesse momento quem chega na casa o Max que é um amigo da Rachel que ela tinha pedido ajuda pra ele ele aparece lá e vê a mulher afogando o próprio filho e daí ele pensa pô essa mulher tá maluca né caraca bom o Aiden vai parar no hospital e a Rachel é proibida de vê-lo afinal acharam que ela tentou matar o próprio filho então realmente tem que fazer isso e aí a gente vai começar um processo no qual a Rachel investiga o passado da Samara é a mesma coisa que o primeiro filme só que muito pior entendeu ela inclusive volta até o rancho dos Morgan e lá ela encontra um dossiê Samara que tem pista sobre a mãe biológica da Samara que lembremos né a Samara havia sido adotada e ali ela descobre que quando a Samara era criança a mãe dela tentou matar a garota afogada exatamente como a Rachel acabou de fazer hum e ela começa a ir atrás da mãe da Samara e quando ela encontra essa mulher que está internada em um hospital psiquiátrico a mulher começa a soltar frases que resolvem o problema tipo assim ó eles não sonham os mortos não por quê? porque nos sonhos a Samara não controla o Aiden por que tentou matar a sua filha? porque meu bebê me pediu isso não porque ela queria matar o bebê mas porque queria matar o espírito dentro do bebê escute o seu filho entendeu? porque ela está falando para a Rachel quando o Aiden falar contigo nos sonhos faz o que ele quer e é um recurso de roteiro muito do safado pela madrugada um monte de investigação completamente sem graça sem ritmo também que termina com essa cachorragem desse negócio da mulher soltando frasezinha de enigma Deus Ex Machina isso aí né não sabe como resolver aí ó resolvido preguiça em paralelo a isso o Aiden que agora é acomodado por Samara mata uma enfermeira mata o Max e vai de encontro a Rachel e aí a gente começa a entender que o que a Samara quer é o amor de uma mãe ela quer ter esse amor materno entendeu? é isso que ela busca ela quer um abraço e é por isso que ela tá no corpinho do Aiden agora pra ver se a Rachel ama aquela criança e cuida bem só que tem um lance assim que o menino Aiden nunca chamou a mãe dele de mãe sempre chamava de Rachel o tempo inteiro e aqui no final do filme ele começa a chamar ela de mãe então quando ele fala mãe na verdade é a Samara quando ele fala Rachel na verdade é o Aiden olha só que sacada e aí a Rachel pega tudo isso que tá acontecendo e ela também acaba pegando no sono e no sono ela começa a se comunicar com o Aiden eu vou te salvar ai mãe me salva me salva mãe me salva peraí tu diria que é conexão neural conexão neural yes a boa e velha conexão neural yes e aí a Rachel quando acorda bota um boa noite cinderela no sanduíche desse moleque dá pra ele comer a Samara vai lá come o sanduíche e dorme e quando ela dorme começa a operação resgate Aiden primeiramente a gente acha que a nossa querida Rachel pirou o cabeção e só quer matar o filho dela porque ela começa a afogar o moleque e a gente fala ih rapaz pirou o cabeção mesmo só que dá certo essa ideia toda porque ela consegue expulsar o demônio da Samara dentro do corpo do garoto e esse demônio rapaz o que aconteceu com a garota de branco velho o que virou um negócio de CGI não dá pra entender essa cena velho dela sendo transportada pro poço por quê? é porque depois do exorcismo Samara puxa a Rachel pra esse universo ela vai lá pro poço e aí ela percebe que lá em cima lá em cima do poço ficou uma frestinha e é por isso que a Samara saiu então ela começa a ser escalada ali nesse mundo pra chegar lá em cima e conseguir fechar a portinhola e deixar a Samara presa só que aí a Rachel também ficaria presa nos sonhos então o Aidan começa a falar com ela o que? conexão neural conexão neural mamãe vem se atira do penhasco mãe pega uma goiaba pra mim desce aqui e daí ela consegue sair desse mundo ela se joga do penhasco e isso faz com que ela acorde na vida real é quase um lance meio a origem sabe tu morre no sonho e acorda é demais é acabou filho ela partiu o chamado 2 foi novamente um sucesso de bilheteria só que as críticas foram negativas e aí cara é óbvio né esse filme aqui é ruim mas assim eu vou te falar ele não é tão ruim que nos outros dois que a gente viu antes né porque por mais que ele seja péssimo em várias coisas ele não tenta estragar o primeiro filme o tempo inteiro entendeu ele é um pouco mais comedido as coisas ridículas que ele faz não são tão ridículas assim esse filme aqui é muito clichê ele é clichê o primeiro já era uma versão americanizada do Ringo né mudando o ritmo tendo um pouco mais de sustos pra agradar a audiência daqui porém esse filme aqui cara ele é um terror genérico entendeu mas ele me ofende menos do que o DNA do vírus da varíola que passa não sei aonde do que a sadako de macia de modelar é me ofende menos seguinte Ringo ainda tem uma porrada de continuação e é por isso que semana que vem a gente vai ter que continuar com mais um monte de filme mas ó já deixa o like no vídeo agora mesmo se inscreve no canal marca o sininho e comenta aqui embaixo o que você tá achando desse carnaval de filmes aqui porque tá começando a ficar difícil pra mim tá difícil é muito filme é muito filme cara deixa o seu like pra prestigiar nosso trabalho entendeu foi horrível assistir isso aqui e não se esquece também de conferir as nossas redes sociais onde tem votações pras próximas sagas e ouvir o PeeWeeCast que é o podcast aqui do canal PeeWee que toda semana tem episódios novos com convidados especiais eu e o Léo convidados especiais eu te convidei pra semana que vem tá lá comigo eu vou te convidar também que loucura tchau tchau